Jesus Cristo Onde quer que eu esteja Jesus Cristo não está Nas procissões Nem nas cruzes dos altares Ele está nos corações Dos que creem Dos que foram transformados Dos que agora são lavados No seu sangue redentor Deus habita No meio dos louvores Dos que são adoradores Do nome de Jesus Jesus Cristo quer morar No teu coração Quer fazer do teu corpo Sua habitação Ele só precisa da tua permissão O teu corpo para Deus É muito sagrado Ele quer te ver Sempre abençoado Deixa Cristo entrar No teu coração Jesus Cristo Jesus Cristo não está Lá na igreja Ele está dentro de mim Onde quer que eu esteja Jesus Cristo não está Nas procissões Nem nas cruzes dos altares Ele está nos corações Dos que creem Dos que foram transformados Dos que agora são lavados No seu sangue redentor Deus habita No meio dos louvores Dos que são adoradores Do nome dos louvores Do nome de Jesus Jesus Cristo quer morar No teu coração Quer fazer do teu corpo Sua habitação Ele só precisa da tua permissão O teu corpo para Deus É muito sagrado É muito sagrado Ele quer te ver Sempre abençoado Deixa Cristo entrar No teu coração Cristo vive em nós Para mim É muito sagrado No teu coração É muito sagrado Não teu coração E aí